Vou trazer para vocês essa função escondida, oculta, para corrigir a drenagem da bateria do seu aparelho com o seguinte código que a gente vai revelar agora para vocês, beleza? O que é que você vai fazer? Antes de mais nada, você vai vir aqui no navegador, certo? Eu vou revelar, na verdade, duas dicas aí para você corrigir esse descarregamento rápido aí para vocês. A primeira delas é aqui, você vai vir aqui no navegador, certo? Quando você vir aqui no navegador, você vai digitar asterisco jogo da velha 996, não, na verdade, você vai vir aqui 9900, jogo da velha de novo. Você vai clicar aqui nessa função, deixa eu só mostrar aqui para vocês, você vai clicar aqui nessa função, ó. Battery, deixa eu só clicar aqui para que vocês possam ver, você vai clicar aqui, ó, fica realmente escondido. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê de tudo. Você vai clicar aqui e já vai aparecer para vocês que a bateria foi resetada. Após você fazer isso no seu aparelho, é claro que se essa dica não funcionar no seu aparelho, o interessante é que você vai deixar aqui no campo dos comentários o modelo do seu aparelho, a sua pergunta, porque a gente tem uma sequência de dicas resolvendo esse problema. Você vai voltar agora, você vai vir aqui no YouTube, certo? Quando você chegar aqui no YouTube, você vai vir aqui e fazer o seguinte, ó, você vai clicar aqui nessa abazinha aqui de pesquisa do YouTube e você vai digitar a seguinte situação aqui, ó, você vai digitar V2CEL Bateria Bom, quando você digitar aqui esse termo, vai aparecer vários vídeos da gente. Mas tem um vídeo que é o que eu vou mostrar agora para vocês, ó É um vídeo que realmente vai fazer o seu aparelho parar e descarregar rápido com outras funções avançadas. E esse vídeo seria esse aqui, ó, ladrão de bateria. Desative. Você vai clicar aqui nesse vídeo, certo? E aí você vai ver todas as configurações que o seu celular tem para justamente prolongar a sua bateria e fazer ela durar mais do que 36 horas, que é o que todo mundo precisa hoje em dia, beleza? Então são várias funções, a gente tem vários vídeos falando sobre esse tema Me interessa que você faça isso e qualquer dúvida você deixa aqui no campo dos comentários.